Gratidão pelos livramentos, é. Às vezes o livramento só chega se a gente aceitar o amor dos outros. Quem tá precisando de livramento aí é esse bichinho, que não iria conseguir atravessar essa rua, ele sabe, é uma estrada violentíssima, ele tá apavorado, preso, mas o difícil vai ser confiar. E pode ser que você tenha chegado hoje aqui assim, acuado, apavorado, não morda, calma, é pro seu bem. Você vai atravessar. Você vai ser atravessado com todo o amor, mas você tem que confiar. Se você não confiar, você não vai receber o benefício, mas já deu pra sentir, não é? A nossa troca de energia já se comunicou, você viu que é na paz. Então, às vezes, e muitas vezes, as pessoas não entram no livramento e na graça, porque não confiam, são tão ressabiadas, são tão machucadas, são tão inseguras, são tão armadas, que mesmo estando na maior vulnerabilidade, não conseguem aceitar que anjos existem, que existe trigo no meio do joio, que existe pastor no meio dos lobos, que existe gente da luz no meio da escuridão ou da cinza deste mundo. Aceite o livramento. Quem sabe os anjos estão chegando e batendo a porta, e você não consegue nem avaliar, porque não quer confiar. Aprenda. Não seja ingênuo, a gente sempre quer aprender a discernir, mas não feche o coração nunca, porque Deus tem muitos anjos. E, às vezes, a gente dá um trabalho enorme para os entes de salvação, para os entes de livramento que Deus nos envia, por causa da nossa desconfiança. A gente está em pânico aqui, mas não consegue confiar em misericórdia nenhuma. A gente sempre acha que tem alguma coisa em troca. Olha, eu só cheguei até aqui na vida porque recebi muitos socorros, milhares de socorros, de gente que me socorreu só porque me socorreu e não queria nada em troca. Os mais extraordinários foram aqueles que chegaram, fizeram e sumiram. Sumiram para sempre, pelo menos até agora, em anos e anos. Agora, eu aprendi, aprendi, aprendi com meu pai, que tinha sido um homem rico e se fez pobre quando conheceu o Evangelho e foi viver como pobre, por uma decisão do coração dele. Ele, Deus, não era regra para ninguém. Eu aprendi, no entanto, como ele, se fazendo pobre, tendo sido rico, aprendeu a aceitar a ajuda, o socorro e a bondade humana que existia. Assim como existia nele, ele queria que também existia em outros. Por isso, houve tanto livramento na vida dele, da minha mãe, da minha casa, e tem havido tantos e tantos e tantos na minha vida. Porque eu aprendi a confiar e a crer que o livramento sempre vem, e vem com a cara que Deus mandar. Receba. Receba.